Como é a deusa que tem o caminho Não trouxe a fé e o vazio E se não me encher, eu não deixo pra ir lá Pra me passe Se é tão deficiente, já me mande Foi bom, ó, se muda, se não aconteceu Onde é o tão vazio Que eu falo assim, já me mande Se não me encher, eu não deixo pra ir lá E a deusa que tem o telefone E ae também, eu não deixo pra ir lá E a deusa que tem que passar pra ir lá Amém. Amém.